E aí, estamos aqui para iniciar nossa entrega de colhetos e revistas Agora você vai ver, né? Esse glorioso sábado do Senhor E vamos com nós Vem comigo! Ah, eu espero que seja muito boa essa entrega de revistinhas E que várias almas sejam ganhas para a glória de Jesus E que eles aceitem bem essas revistinhas, a mensagem E que eles possam vir à igreja Agora, você pode falar? Eu? Aham Espero que os professores sejam recebidos de coração pelas pessoas Que elas possam estar vindo na semana da família na igreja Que a gente vai convidar também E muitas almas vão ser tocadas, dando mensagens Só? Só Ah, eu falo novamente sobre Que as pessoas que podem estar renovando os seus vídeos Às vezes Que possam estar trazendo Às vezes para estar trazendo Algumas pessoas novas para a igreja Muito bom! É isso! Nino da coisas? Nino da coisas que não pode estar havendo Nada de poder Se inscreva no canal. 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 Então, eu... Mas eu tô apanhando. Tá apanhando? Essa iniciativa, tanto que eu mandei meu marido entregar. Nós já fizemos aqui pela rua, todos receberam a gente muito bem. Tá bom. E você já entregou algum? Aquele que me fortalece, por isso eu vou confiar, com gratidão vou louvar, aquele que me fortalece. Meu coração vai cantar, eu posso todas, todas as coisas, naquele que me fortalece. Eu posso todas, todas as coisas, naquele que me fortalece. Aquele que me fortalece, com louvar e esperar, aquele que me fortalece.